Beijo, 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 beijinho, beijão Todo dia tem um beijo na televisão O galão beija a mocinha, a netinha, o vovô A mamãe beija o bebê, bem lá no popô Beijo, beijo, também desejo beijar Tem o beijo estalado, o beijo tampão Tem o beijo bitoquinha, o beijo beijão Tem o beijo de cinema, beijo de amor Tem o beijo do amigo, o beijo de dor Será que tem beijo ruim? Não sei Mas também tem beijo bem bom Bem bom, bem bom Beijo, 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 eu quero Beijo, 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 beijo Beijo, beijar é tão bom Beijo, 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 beijo Beijinho, beijão Beijo, 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 beijo Beijinho, beijão Quando o vento bate forte Vem beijo apertado Quando a chuva tá caindo Vem beijo molhado Quando a gente tá no mar Vem beijo salgado O primeiro beijo é sempre Um beijo lembrado Beijo, um beijo Também desejo beijar Será que tem beijo ruim? Eu sei Mas também tem beijo bem bom Beijo, 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 beijoteiro Beijo, 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 beijo Beijo, beijar é tão bom Beijo, beijo, beijo 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 Obrigado.